Eu tenho um olho pra fazer definição a laser, sabe? Pra definir a laser. A gente incomoda, a gente incomoda. Eu não sei se tem, mas... Quer dizer, eu tenho que fazer, eu tenho muito medo. Nossa, então meu cabelo... Bom, eu vou sair do banho. Eu tenho um olho pro lado de um pouquinho já. Se eu não to mais fácilzinho, eu consigo ver quando o parede eu tô mal e o meu mano. Sabe? Eles começarem... Eu tô tomando muito... Eu tô com ela de qualquer jeito, sabe? Que com a gente sai, tudo bom. Todos os dias não... Porque não, eu tomou... É que minha vida eu tive um segmento corrito esses dias, sabe? Tava que morar lá em São Paulo, Eu me separei da barra do boss Ai que bom, se eu te refundei que a minha vida vai em barra Ai, eu me separei mais do babalho E estou aqui Ai, que legal, que legal, que legal, que legal, gente Vou fazer uma distribuição ao laser Eu estou com muita vontade de fazer, sabe? Estou com muita vontade de fazer, não sei Mas não fui atrás, faltou um pouco também, sabe? Faltou um pouco A situação que eu estava lá não ajudava, não sei não Mas, tudo bom, eu vou roubar lá, às vezes só Eu preciso de novo Começa a tomar uns setinhos, vamos de novo Vai ficar mais cheio entre eles E se eu não sei quem é Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Tchau, tchau.